De volta a Marginal do Tietê, mais informações com o repórter Afonso Marangoni. Bom dia pra você, Afonso. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Pois é, a gente segue nesse ponto aqui da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista central e também com uma visão aí da pista expressa, né? O trânsito volta a fluir aqui neste momento, é um par e anda constante, mas como a gente tá aqui desde as 5 horas da manhã acompanhando, tava tudo parado, inclusive os carros com os motores desligados, né? Agora já tá fluindo melhor e a gente chega já bem próximo aqui da ponte da Casa Verde, onde tem um ponto de alagamento. Agora, o que chama a atenção também é o nível, né, do rio Tietê neste momento. Água realmente muito alta, chama bastante a atenção e, claro, né, trazendo também muito lixo, muita sujeira, mas o nível bem alto aqui do Tietê, porque os principais rios de São Paulo todos desagam aqui, né? Então, mesmo não chovendo nessa região, neste momento, o rio está com nível muito alto e correndo, né, bem mais rápido do que o normal. Então, a gente vê aí, neste momento, o trânsito na Marginal do rio Tietê, sentido Ayrton Senna, começa a fluir novamente, isso na pista expressa, porque na pista central, que é a pista onde estamos, aí está bem mais parado. Ok, a qualquer momento, o Afonso volta com outras informações.